No Dum Eduardo Cantar, ele sempre me inspira nos caras, tá ligado? Independente de qualquer fita, mano, independente de qualquer fita Dum Dum Eduardo é a melhor dupla que já teve no Rap Nacional, tá ligado? Dum Dum Itadeu, na minha opinião, tá ligado? Admiro várias galera, mas mano, sempre vendo os caras ali Minha inspiração sempre foi os caras, tá ligado? E hoje eu fazer os bagulho, mano, caralho, tipo assim Eu até demoro pra fazer um som, eu tenho uma facilidade Pelo fato de eu fazer um freestyle e tal, tá ligado? E às vezes a galera fala, ah, que eu preferi o Facção das Antigas Que eu prefiro a não sei o que Eu falo, porra, até eu preferi o Facção das Antigas, caralho Cês querem jogar o bagulho no meu bigode, mano, tá ligado? Dá a pressão que já tá Aí já chegam uns caras, ah, mas eu preferi o Facção antigamente O Eduardo e o Dum Dum, até eu preferia, mano Tá ligado? Mas, mano, a galera tem que entender Que foi um bagulho que veio, mano Destino jogou, tá ligado? Bagulho, pumba Eu não quis, eu nunca falei pro Dum Eu quero entrar pro Facção, bagulho que veio E bagulho, o Dum é irmão meu de sangue, mano, tá ligado? Bagulho veio, mano, de família assim, ó O bastão foi passado sem nós esperar, mano